Saudações alunos, alunas, vamos responder a nossa última atividade, atividade de revisão para a nossa avaliação. Primeiro texto, é muito fácil manipular as opiniões das pessoas não dispostas a pensar sobre elas. Os meios de comunicação, por exemplo, fabricam ideias e desejos por meio da propaganda e de sua grade de programação. A indústria cultural, expressão que designa a produção da cultura segundo os padrões e os interesses do capitalismo. Esforça-se em definir o que todos querem ler, os filmes que preferem, as músicas da moda. As respostas já vêm prontas, como nos livros de autoajuda. Formadores de opinião também exercem grande influência sobre o modo de pensar da sociedade e podem mudar as opiniões alheias. São personalidades do esporte, da televisão, do teatro, líderes religiosos, professores. A filosofia, diferentemente, é uma prática de elaboração própria de ideias. Ela também parte da opinião, mas a recusa como verdade e vai além dela. busca uma reflexão mais sólida e fundamentada, por meio da qual o ser humano se realize em sua capacidade racional. As ideias elaboradas dessa forma podem ser defendidas com argumentos consistentes. Então nós temos aqui um texto, né, tirado do nosso livro, Filosofia e Experiência do Pensamento. E logo eu vou aqui sobre o texto, é correto afirmar. Então eu estou fazendo uma, duas, três, quatro, cinco afirmações e você vai dizer qual a afirmação que eu estou fazendo aqui nos itens. Qual é a correta, né? Tá bom? Bem, o primeiro item diz assim, o texto fala da neutralidade dos meios de comunicação. Não existe nenhuma intenção dos meios de comunicação, o que é transmitido no rádio, no rádio, na televisão, no jornal impresso, qualquer que seja o meio de comunicação. Não existe uma intenção por trás? Aqui foi dito que as ideias e desejos são fabricados, né? Então qual é o objetivo dos meios de comunicação? É fabricar ideias e desejos, são desejos alienígenas, né? Não são nossos, são desejos que vêm de fora, além, aquilo que está fora da gente. Então por meio da propaganda e da sua grade de programação. Então toda essa é a grade de programação, não importa que seja novela, filme, documentário, né? Não há nada de neutralidade, nenhum programa. O item B. Nossa opinião é influenciada pelos meios de comunicação? Correto, né? Que a maioria acertou, né? A nossa opinião é influenciada pelos meios de comunicação? É influenciada, formada, né? O item C. O filósofo despreza, ignora, não valoriza por completo as opiniões? Errado, né? Não existe esse desprezo, porque a filosofia ela até parte, ela parte das opiniões, né? Item D. A literatura filosófica é muito semelhante aos livros de autoajuda. É completamente diferente. Enquanto a literatura filosófica, ela desenvolve ideias, conceitos, lida com questionamento, né? É produzindo em cada leitor um pensamento que necessariamente não é o mesmo. Diferente do livro de autoajuda, né? Que apresenta fórmulas de sucesso. É definido, né? uma ideia de sucesso que todos devem considerar. E há uma receita, né? Outra característica do... da literatura do... dos livros de autoajuda é que você consegue tudo o que você pensa, né? E ir sozinho, isolado. O item E. Argumentos são dispensados pela filosofia. Ao contrário. Os argumentos são essenciais para a produção da filosofia, do filosofar, não é isso? Aqui eu pergunto o que é indústria cultural? Vamos considerar algumas respostas que foram dadas aqui, né? O conceito desenvolvido por Adorno e Rockheimer se refere à ideia de produção em massa comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. Muito bem. Então, assim como os produtos fabricados, né? industrializados são feitos em série, a mesma coisa ocorre com os produtos artísticos, né? É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Ou seja, a busca do lucro, né? É um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados. Exatamente. Há uma padronização devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. Por exemplo, hoje todos podem ter o retrato da Mona Lisa na sua casa, né? Na verdade, não é uma obra de arte, é uma reprodução, é uma cópia, uma cópia barata, digamos assim. Indústria cultural é um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras. Ok. Então, praticamente, todos responderam da mesma forma, alterando alguma coisa, né? No nosso livro, na página 54, nós encontramos aqui o conceito de indústria cultural, tá certo? E na página seguinte, na página 55, nós temos aqui algumas considerações que nós poderíamos acrescentar. Aqui diz assim, a obra de arte reproduzida pela indústria cultural, ela seria transformada em mais uma mercadoria, pela lógica capitalista de produção e circulação. E tornando-se uma mercadoria, ela deixa de ser obra de arte, para tornar-se uma coisa. Como eu falei há pouco tempo, de uma obra famosa, por exemplo, o retrato da Mona Lisa, né? Indem para uma música, quando a gente está escutando uma música, num CD ou num MP3, você está tendo ali a cópia, né? E não o CD original, né? Segundo os dois filósofos, surgia assim uma nova indústria, a indústria cultural, designada a produzir objetos culturais em larga escala, para serem vendidos como mercadorias. Outra coisa também aqui, que eu gostaria de destacar, é que ele diz assim, é a indústria que decide o que deve ser produzido de acordo com sua lógica capitalista. Enquanto a gente pensa que a gente está fazendo uma seleção, né? Ou seja, a gente pode até fazer uma seleção, mas é uma escolha daquilo que está sendo ofertado. Ouvimos as músicas que o mercado nos oferece. Assistimos aos filmes que a indústria nos oferece. Pensamos que escolhemos aquilo de que gostamos. Mas estamos apenas escolhendo a partir das opções que a indústria cultural nos dá. E as coisas se tornam muito parecidas umas com as outras, porque também é característica da indústria cultural repetir em seus produtos uma fórmula que já se sabe que dá certo. Diante da falta de opção e da falsa variabilidade dos produtos, nós perdemos nossa capacidade crítica. Nos habituamos e continuamos consumindo os produtos superficiais de baixa qualidade que nos são oferecidos. Aqui na terceira questão, eu pergunto quem são os formadores de opinião? Voltando para o nosso livro, na página 19, nós encontramos o seguinte. Formadores de opinião também exercem grande influência sobre o modo de pensar da sociedade e podem mudar as opiniões alheias. São personalidades do esporte, da televisão, do teatro, líderes religiosos, professores. A filosofia, diferentemente, é uma prática de elaboração própria de ideias. Ela também parte da opinião, mas a recusa como verdade e vai além dela. Busca uma reflexão mais sólida e fundamentada, por meio da qual o ser humano se realiza em sua capacidade racional. Ou seja, o filósofo, ele parte da opinião em busca do conhecimento. Para que essa reflexão, para que desenvolver a capacidade racional para produzir o conhecimento? As ideias elaboradas dessa forma podem ser defendidas com os argumentos consistentes. Para terminar, ele diz assim. Não é difícil concluir que as pessoas que pensam por si mesmas, que não se acomodam às ideias prontas e não aceitem viver no piloto automático, têm melhores condições de se tornar cidadãos mais atuantes, exercendo seus deveres e exigindo seus direitos na sociedade. Ok, então a resposta, a pergunta feita, essa partezinha aqui, por exemplo, já iria satisfazer, né? São personalidades do esporte, da televisão, do teatro, líderes religiosos, professores. Ou seja, essas pessoas, elas fazem uso da sua influência, do seu carisma, do seu humor, enfim, de muitas habilidades, né? Para formar a opinião. A opinião é um... Como é que nós poderíamos definir a opinião? Ela é algo inferior ao conhecimento, né? Uma pessoa que tem uma opinião, ela não consegue... Ela não consegue argumentar, dizer por que ela pensa daquela forma, qual a origem daquele pensamento que ela tem, né? É baseado no empirismo, né? No senso comum. Essa quarta questão, quando um professor de filosofia se torna, infelizmente, formador de opinião? Vamos analisar algumas respostas, foram dadas? Foram dadas 55, a gente vai ler algumas. Aqui diz a primeira. Quando o professor tem a liberdade de se expressar com seu próprio discurso. Por isso, são formadores de opinião. Ele é triste e chora. E vai dar aula zangada. Achei interessante essa resposta, né? É como se a pessoa fizesse uso de emoções. O choro, a tristeza, representa uma emoção, né? A tristeza, ou então, o entusiasmo. Outra coisa, o choro, o choro, o entusiasmo. São emoções que vão, na verdade, esvaziar o discurso, né? Não vai ter argumento, mas vai ter mais ali a presença de um drama, né? Com o objetivo de formar uma opinião, né? De trazer o interlocutor a sentir, né? O que se sente, né? Uma zanga, como foi colocada aqui por essa pessoa que respondeu, né? Uma raiva, né? Muito bem. Surge um questionamento de significativa parcela de docente sobre seu papel de formador de opinião. No entanto, formar opinião é um requisito inerente à profissão de professor. É, o professor, ele procura fazer uma demonstração, não é? Do que ele conhece, da disciplina dele. É, não é meramente apresentar a sua opinião, mas é fazer uma demonstração daquilo que é verdade. É necessária uma compreensão da importância desse papel, né? Não é preciso verbalizar, nem defender vorazmente uma ideia. Fazer uma reflexão. Aqui tá legal essa parte aqui, ó. Façam uma reflexão. Realizar um debate sobre um tema. Fortalecer suas ações docentes. Ou seja, por meio do debate, o professor, ele convida a turma para fazer uma reflexão, né? Sobre um determinado tema. Aqui foge a ideia da opinião, né? A partir do momento que a gente tá ouvindo cada pessoa falando, expressando a sua forma de pensar sobre um determinado assunto, fazendo uma reflexão, aí já tá havendo um debate filosófico, não é? Aqui já não entra no conceito de opinião. Deixa eu ver o que mais. Ah, essa daqui achei interessante. Olha, ministrando suas aulas e escrevendo no quadro e de costas para os estudantes. É, e isso representa... Representa... é cópia, né? Para a pessoa meramente escrever na lousa, sem comentar as notas de aula, né? O que o professor coloca na lousa. São as notas de aula. Aquelas ideias principais e cada ideia deve ser explicada, né? Mas é que eu entendo como se o aluno tivesse falado assim da indiferença, né? Ficar de costas para os alunos, né? Passar muito tempo copiando, né? Formadores de opinião também exercem grande influência no modo de pensar da sociedade e podem mudar as opiniões alheias. Exatamente, podem mudar sim. E eles trabalham para isso, né? Quando o professor dá uma opinião sobre o seu próprio conteúdo. É, quando o professor considera mais a sua subjetividade, não é? Do que é aquilo que está sendo discutido, né? Ainda relacionado a essa questão, nós temos aqui na página 19 do nosso livro, nós temos aqui formadores de opinião, também exercem grande influência sobre o modo de pensar da sociedade e podem mudar as opiniões alheias. E aqui fala que a filosofia parte da opinião, não é? Mas recusa a opinião como sendo uma verdade, não é? O filósofo vai além da opinião, vai além da doxa, né? Ele busca a episteme, que é o conhecimento, tá joia? E o conhecimento, ele é fundamentado, ele é sólido, não é? Ele é um reflexo da capacidade racional. Outra coisa importante da gente considerar nessa questão, Olha, na página 42 do nosso livro, tem aqui A ciência na Antiguidade Grega Na Antiguidade Grega, os filósofos falavam em dois níveis de conhecimento A doxa e a episteme A doxa, em geral, traduzida por opinião, baseava-se nas observações cotidianas E eram produzidas sem método, sem sistematização Então não havia organização, não é isso? Na forma de expressar as opiniões Diz respeito ao senso comum, tá joia? Então a opinião, ela está ligada ao senso comum Aquilo que não é elaborado Não tem uma comprovação, uma argumentação, uma fundamentação A episteme indicava um conhecimento racional Também com base na observação Mas construído de maneira sistemática e metódica É em um sentido muito amplo Essa palavra grega é traduzida por ciência Então a palavra episteme Ela pode ser traduzida pela palavra ciência Quinta, qual a diferença entre opinião e conhecimento? Na parte que nós estávamos aqui A diferença entre opinião e conhecimento Então é que a opinião Ela é um modo de pensar Que não é sistematizado, não é organizado Tá certo? E ele está ligado ao senso comum Diferente do conhecimento Que está sistematizado Que tem uma história Tem um processo, não é? De construção É também bom lembrar Que Platão, ele dizia Que o conhecimento É crença verdadeira e justificada, né? A opinião é ligada à subjetividade Ela é baseada nas emoções Tem uma ligação com o senso comum Eu coloquei mais uma notinha aqui Dizendo assim A internet é a ferramenta Para adquirirmos informação Então informação Ela não é conhecimento Não é? O conhecimento Ele é um produto da informação É um produto da informação Tá certo? Então Para efeito aqui De recapitulação Na quinta questão A diferença entre opinião E conhecimento É que a opinião É baseada no senso comum A pessoa Ela vai formando a opinião Pelo que chega Até a ela Ela forma a opinião dela Baseada na opinião de outros Essas opiniões que chegam a ela Podem chegar Chegam pelos meios de comunicação E sem uma explicação Ok pessoal Até a próxima então Tudo de bom Tchau 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 Tchau